Quase metade das obras previstas na segunda fase do PAC já foram concluídas. Um investimento até agora de 472 bilhões de reais em obras. E veja também, gasto de brasileiros no exterior em janeiro é recorde. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Brasil quer ampliar parceria com países africanos nos setores agrícola e de tecnologia. No quadro Participe desta semana, você vai saber como ajudar a tornar mais atraente o portal do software público brasileiro, que oferece programas de computador de graça. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O maior intercâmbio entre a América do Sul e a África foi defendido hoje pela presidenta Dilma Rousseff durante a terceira cúpula América do Sul-África em Malabo, na Guiné Equatorial. Batuques e danças típicas. Foi a recepção para os líderes mundiais na cúpula. Tradições culturais à parte, o objetivo político que trouxe a Guiné Equatorial na parte central da África, mais de 40 presidentes, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, foi fortalecer a cooperação entre a América do Sul e a África. Juntos, os dois continentes têm quase um bilhão e meio de habitantes e uma economia somada de seis trilhões de dólares. Para impulsionar a cooperação entre a América do Sul e a África, líderes entendem que alguns desafios precisam ser enfrentados aqui na cúpula. Muitos países africanos passam por instabilidade ou mesmo por guerras. Por conta disso, a declaração final da cúpula vai reforçar a importância da paz para o desenvolvimento social e econômico. Mesmo com avanços, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a paz passa por estruturas políticas, como a UNASUL no continente sul-americano e a União Africana na África. Ainda em termos internacionais, a presidenta defendeu a reforma das Nações Unidas, do FMI e do Banco Mundial. Já sobre a América do Sul e a África, Dilma Rousseff propôs uma parceria baseada na igualdade. Exigimos uma parceria voltada para o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos povos, em que ela só é admissível se nós todos ganharmos. Acredito do fundo do coração que o século XXI, as próximas décadas, serão de afirmação do mundo em desenvolvimento, especialmente da África e da América Latina. A presidenta Dilma Rousseff também pediu na cúpula mais comércio entre os dois lados do Atlântico. Apresentou o modelo brasileiro de eliminação da miséria e geração de empregos e ofereceu cooperação aos países africanos em diferentes setores. Quero propor, como mais uma parceria entre nós e para os países africanos no âmbito da ASA, uma parceria na área da formação de professores e gestores para o ensino técnico profissionalizante, para a formação de estudantes, especialmente no setor agropecuário. E de Malabo, a presidenta Dilma Rousseff segue para a Nigéria, também na África, onde vai discutir parcerias nas áreas agrícola, energética, comercial e de defesa. É a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Nigéria. Na White House, sede do governo nigeriano, Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente do país, Good Luck, Jonathan, e participa de uma entrevista coletiva à imprensa que acompanha a presidenta nesta viagem à África. Depois de um almoço oferecido pelo presidente nigeriano, a presidenta Dilma Rousseff encerra um encontro com empresários dos dois países. A Nigéria é o maior parceiro comercial do Brasil na África. Isso porque o Brasil compra muito petróleo nigeriano. As reservas comprovadas do país são de 38 bilhões de barris. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Brasileiro, As trocas comerciais entre Brasil e Nigéria chegaram no ano passado a 9 bilhões e meio de dólares. Além do petróleo, o mercado brasileiro compra gás natural da Nigéria e vende açúcar, carnes, grãos, álcool combustível, máquinas e equipamentos. A segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento já investiu quase 48% do total previsto entre 2011 e 2014. O valor, que inclui obras já concluídas e também em andamento, representa 472 bilhões de reais dos quase 990 bilhões de reais planejados. Mais de 472 bilhões de reais. Esse foi o valor total da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, já investido em obras de transporte, energia, saneamento e prevenção em áreas de risco, desde que foi lançado há dois anos. Os recursos representam quase 48% do valor de gastos, estimado até 2014. Entre as obras que estão em andamento, 93% estão em ritmo adequado, 6% em atenção e 1% é considerado preocupante. O Comitê Gestor do PAC, que é Planejamento, Casa Civil e Fazenda, monitoram junto com cada ministério o andamento das obras. Com isso, é possível identificar riscos ou problemas a serem enfrentados. Então, esse trabalho de identificação de problemas e de riscos e estabelecimento de ações para resolvê-las, eu acho que é um avanço importante de gestão que tem levado aos resultados importantes que nós temos alcançado no PAC. Os projetos que já foram concluídos no PAC-2 representam mais de 328 bilhões de reais em investimentos. A maior parte desse recurso foi usada no ano passado, o que significa mais de 46% do valor das ações previstas até o final do próximo ano. Nós chegamos à metade do período do PAC-2 com praticamente a metade de execução global ou de obras concluídas. Quero ressaltar que esse número é muito importante porque todos nós sabemos que nós tivemos, em 2011 especialmente, mas também em 2012, uma etapa do PAC em que as ações preparatórias ainda são muito grandes. Então, muitas obras ainda em projeto, em licenciamento, em licitação. Então, esse alcance de praticamente 50% indica, me parece com clareza, a boa execução do PAC. Desde 2011, cerca de 28 bilhões de reais foram investidos no setor de transportes. Quase 1.500 quilômetros de rodovias foram concluídas e 2.700 quilômetros de ferrovias estão em obras. Também já estão prontos 15 empreendimentos em portos e outros 15 em aeroportos. Na área de energia, o programa empregou mais de 108 bilhões de reais em obras já concluídas. O programa Luz para Todos levou energia elétrica para quase 1 milhão e meio de pessoas. Hoje, existem mais de 3.400 obras contratadas em saneamento básico pela segunda fase do PAC, no valor de quase 25 bilhões de reais, e que vão atender a mais de 7 milhões de famílias. O programa Minha Casa Minha Vida 2 já passou a marca de 1 milhão de casas entregues. Até 2014, mais 1 milhão de moradias vão ser construídas. Nós atualizamos o valor geral do PAC até 2014. O valor previsto inicialmente, originalmente, no lançamento do PAC era 955 bilhões. E nós agora estamos com, até 2014, a nossa previsão é executar 989 bilhões. E também hoje foi feito um balanço das atividades econômicas do ano passado. Os resultados mostram queda de desemprego, aumento das vendas no comércio varejista e a redução do custo de energia. Durante o balanço do PAC, foram apresentados os principais números da economia de 2012. A dívida líquida do setor público diminuiu e chegou a 35,1%. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, as despesas do governo estão sob controle. As principais despesas do governo estão absolutamente sob controle. A Previdência, terminamos o ano com 0,93, é um trabalho importante de melhoria, de eficiência, feito pelo Ministério da Previdência. As despesas de pessoal com 4,2, só para lembrar, em 2009 nós tivemos um aumento significativo para 4,7. E nós estamos com uma tendência positiva de pessoal. Na área do mercado de trabalho, houve queda do desemprego. A taxa de desocupação alcançou em dezembro 4,6%, ao mesmo tempo em que o rendimento médio real cresceu 4,1%. É a maior taxa de crescimento desde 2002. No mercado interno, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, terminou 2012 com variação de 5,84%, abaixo da registrada em 2011. E as vendas no comércio varejista cresceram. E um destaque, o crédito habitacional, que aumentou 37,6%. Para 2013, o governo continua firme nas medidas de desoneração da folha de pagamento das empresas e da redução do custo da energia. Entre 2011 e 2012, 14 setores foram desonerados. Em janeiro deste ano, foram mais 26 setores. E a partir de abril, a construção civil e o comércio entram na lista. No total, 42 setores serão beneficiados, atingindo o valor de 16 bilhões de reais. E para 2013, a expectativa é que o Brasil continue no caminho do crescimento. Isto tudo é uma preparação importante para que nós tenhamos, em 2013, um ano semelhante a 2010, do ponto de vista de um ano de recuperação. Qual é exatamente a taxa de crescimento, é algo que nós vamos verificar ao longo do ano. Mas estamos bastante otimistas que as condições, neste ano de 2012, foram construídas para que o Brasil possa sair bem mais uma vez do momento internacional difícil. É, e em janeiro deste ano, 28.900 empregos com carteira assinada foram criados. O destaque foi para a construção civil, com mais de 33 mil postos de trabalho. O setor da indústria abriu cerca de 43 mil vagas. Nos últimos 12 meses, foram criados 1.163.000 postos de trabalho. A partir de segunda-feira, o programa Gerador do Imposto de Renda já estará no site da Receita Federal. O prazo para entregar a declaração começa em 1º de março e vai até 30 de abril. Estão obrigados a declarar quem recebeu acima de R$ 24.500,00 no ano passado. O contribuinte que não informar os dados à Receita paga multa mínima de R$ 165,00 ou 20% do imposto devido. Representantes do setor portuário e o governo federal fecharam hoje um acordo para suspender a paralisação nos portos do país até o próximo dia 15 de março. Uma nova reunião está marcada para a próxima sexta-feira para discutir pontos da medida provisória que regulamentam o setor portuário no Brasil. O novo marco regulatório quer garantir o aumento da movimentação de carga nos portos com maior eficiência e menores custos. Continuam as negociações entre o governo e as confederações representantes dos trabalhadores do setor portuário. Nesta sexta-feira, o ministro da Secretaria Especial de Portos, Leônidas Cristino, afirmou que o governo está disposto a dialogar, mas que não abre mão da essência da medida provisória que estabelece um novo marco regulatório para o setor. Nós vamos ampliar cada vez mais essa mesa de negociação no sentido de que a gente chegue a um consenso e possa essa medida provisória tramitar no Congresso Nacional. Nós não temos interesse em mudar a essência, porque o nosso entender a essência demonstra com muita clareza que vai aumentar, vai ampliar a movimentação de carga com menor preço. Nesta manhã, alguns portos chegaram a entrar em paralisação. Mas com as medidas anunciadas pelo governo, como a retirada das ações da Justiça contra os sindicatos, os representantes dos trabalhadores se comprometeram a não promover outras paralisações até 15 de março. Um termo de compromisso também foi assinado. A gente sai daqui feliz, porque ao contrário do que se vinha dizendo, o movimento sindical é favorável à modernização dos portos. Nós somos favoráveis, é importante que isso fique claro. A modernização dos portos interessa aos trabalhadores, interessa às centrais sindicais. Agora, Porto Moderno respeita o direito dos trabalhadores, respeita a organização sindical, preserva o patrimônio existente, que é isso que nós queremos debater. O Plano Nacional de Integração Hidroviária foi apresentado a empresários do setor produtivo esta semana. A ideia é integrar o uso das hidrovias com rodovias e ferrovias, facilitando assim o escoamento da produção brasileira. O Brasil possui mais de 60 mil quilômetros quadrados de água nas seis mais importantes bacias hidrográficas. Apenas a bacia amazônica concentra 45% do total das águas. O Plano Nacional de Integração Hidroviária está elaborando um levantamento do potencial dessas bacias para desenvolver projetos de navegação e transportes de cargas de forma viável e econômica. Nesse estudo, nós vamos ter condições de comparar rotas para ver quais são as melhores, a nível de custo, a nível de menor emissão de poluentes e assim por diante. Então, nós vamos estar mais seguros na hora de falar da utilização das hidrovias. O Brasil transporta por ano 900 milhões de toneladas de cargas. 80% desse transporte é por terra e 5% por água. A ideia do plano é aproveitar o potencial dos rios brasileiros e inverter esses números, como forma de baratear o transporte de cargas no país e diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. O plano também quer que o país se torne mais competitivo. Já existem vários cálculos feitos pelos usuários do sistema hidroviário e que demonstram que quando você usa o modal fluvial, você pode, em alguns casos, dependendo de onde vem a carga, reduzir em cerca de 30% o custo da logística. Veja que para um país exportador de commodities como o Brasil, de grãos agrícolas, de grãos minerais, a redução de custos é vital para a competitividade. A ideia é atrair a atenção do setor privado por meio de parcerias e investimentos para explorar o potencial hidroviário do país. Quando você apresenta um plano desse, você coloca ao alcance do empresário uma perspectiva, uma visão do que ele poderá alcançar daqui para adiante. Nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a complementação de renda para 2,5 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família e disse que o Brasil virou a página da exclusão social. Até agora, o plano Brasil Sem Miséria retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Hoje, durante o programa Bom Dia, Ministro, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, explicou por que o Cadastro Único é considerado a tecnologia social mais avançada do mundo. O Cadastro Único não é só um cadastro com o nome do chefe da família. No Cadastro Único, nós temos o nome de todas as pessoas, a escolaridade de todas as pessoas, o nome das crianças com idade, onde essas crianças estão estudando. Acompanhamos a frequência escolar bimestralmente das crianças, acompanhamos vacinação, acompanhamos as gestantes, acompanhamos as nutrizes. Temos toda a documentação dessas famílias, tudo isso num sistema e agora estamos com informação do Luz para Todos, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Pronatec, do Microempreendedor Individual. Portanto, estamos montando uma verdadeira rede para ajudar o planejamento dessas famílias. Os brasileiros que viajaram para outros países em janeiro deixaram lá fora quase 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Para o Banco Central, esse é o maior resultado registrado desde 1947. Em janeiro, os estrangeiros gastaram aqui no Brasil 695 milhões de dólares. A sua opinião é importante na elaboração de políticas públicas do governo federal. A sua ideia pode ser compartilhada por meio de chamadas públicas, audiências e seminários. Hoje você vai saber como contribuir para que o portal do software público brasileiro, que oferece programas de computador de graça, fique mais atraente e interativo. Criado em 2007, o portal do software público disponibiliza programas para o uso e a cópia de qualquer pessoa que se cadastre. Hoje, o portal tem mais de 170 mil usuários cadastrados e 67 softwares disponibilizados por empresas, governos, universidades e até por pessoas físicas. Programas que já são utilizados em várias partes do Brasil e até em outros países, como Uruguai, Argentina, Portugal, Venezuela, Chile e Paraguai. Eles podem ser baixados e alterados de graça e sem precisar de autorização. Um exemplo é um programa usado por escolas públicas para gestão educacional. Ela foi desenvolvida pela prefeitura de Itajaí, depois o Ministério do Planejamento, o Ministério da Educação, Cobra Tecnologia, se envolveram no desenvolvimento para implementar na prefeitura de Arapiraca, que está em Alagoas, então ele saiu do sul, chegou à região nordeste. Essa prefeitura já melhorou essa solução e hoje ela está devolvendo para que outras prefeituras também possam usufruir. E agora a população pode participar da reformulação do portal, contando suas necessidades e dificuldades ao navegar pelo site. A ideia é tornar o portal mais interativo e atraente para os usuários. A intenção nossa é fazer com que a interação aumente. Eu quero conversar contigo, quero conversar com quem está em casa, com quem está nos acompanhando, com outras pessoas que nunca nos viram e de repente querem interagir mais para poder usar melhor o software, contribuir para que ele seja melhor, fazer com que outras pessoas possam utilizá-lo melhor. Então a intenção nossa é conjugar esses dois fatores, uma melhoria tecnológica conjugada com uma melhoria na interação com as pessoas. Quem quiser participar tem até o dia 12 de março. As contribuições vão poder ser enviadas de duas maneiras. Virtualmente pelo próprio portal do software público, onde os participantes também vão poder votar nas ideias que querem ver colocadas em prática. Ou em encontros presenciais promovidos pelo Ministério do Planejamento. Todas as propostas serão analisadas por uma equipe especializada. Não é uma fase só de consulta, não é uma fase só de nós buscarmos aquilo que vai fazer com que o portal seja diferente. É mais do que isso. É fazer com que as pessoas efetivamente vejam o resultado da sua colaboração dentro do portal. Todas as informações sobre o portal e também sobre como participar estão no site do portal Software Público. Carteira de identidade, motorista, cartões de crédito. Perder documentos é sempre uma dor de cabeça, mas os Correios podem te ajudar a encontrar. Depois de grandes festas populares como o Carnaval, aumenta e muito o número de documentos perdidos, extraviados e roubados. A afirmação vem dos Correios, que para ajudar quem procura pelos documentos, oferece o serviço de achados e perdidos em todos os estados. Funciona assim. Quem encontrar algum documento pode depositar em uma caixa coletora de correspondências. Os Correios catalogam e espera os interessados procurarem pelo que foi perdido. Essa foi a opção de Wagner. Com a cópia da certidão de nascimento, ele quer recuperar os cinco documentos perdidos. Tinha cartão de crédito, cartão do banco, da caixa, tudo. Dessa vez, ele não teve sorte, mas espera conseguir na próxima. Apesar das facilidades para resgatar um documento, eles se acumulam em salas dos Correios de todo o país. Em 2012, dos mais de 377.500 documentos cadastrados, apenas 17.500 foram entregues, o equivalente a 4,6% do total. E quem, por exemplo, perdeu um título de eleitor, carteira de identidade ou CPF, deve se apressar. Os Correios deixam esses documentos disponíveis por até 60 dias. Depois, são entregues aos órgãos de origem. Hoje, aproximadamente 46 mil documentos aguardam a retirada nas gavetas dos Correios, que pode ser feita pelo titular ou representante legal. Basta levar um comprovante de identidade e o boletim de ocorrência. A taxa é de 4 reais. Se ele não puder ir e quiser mandar uma outra pessoa, ele pode mandar, mas essa pessoa tem de estar com a procuração, com essa autorização para retirar os documentos. Se forem menores que perderam, vão ser os responsáveis, os pais responsáveis, que retirarão esse documento. Ou seja, tem todas as facilidades. Não será por isso que ele não tirará o documento dele. Para conferir se o documento está nos Correios, você pode fazer a busca no site da empresa, ligar para a central de atendimento ou ir pessoalmente a uma agência. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.